Um, dois, perdoendo Um, dois, três, pezinho Um, dois, três, pezinho Se veja Se veja É de no funk É de no funk Me deixa para a batida Me deixa para a batida Me deixa todo o seu corpinho Me deixa todo o seu corpinho Começando pela cabeça Começando pela cabeça